Hoje o vídeo é pra você que estuda, estuda, estuda e não tá saindo do lugar com a sua improvisação. A minha vida mudou quando eu percebi que alguns termos que não eram tão técnicos, mas sim mais artísticos, iriam me ajudar a desenvolver o meu improviso. E aí eu fui estudando e aplicando esses conceitos mais artísticos pra que eu desenvolvesse de fato a minha improvisação. A gente na música, guitarra, quando estuda, nós ficamos muito presos a termos técnicos, a estudar escalas e ciclo de quarto e doze tom e tudo aquilo virou uma massa de informação na nossa cabeça. Se a gente não organizar e na hora de improvisar a gente não pensar de uma maneira mais como composição instantânea mesmo, a gente se enrola muito, tá bom? Então é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou passar três fatores importantes que você precisa prestar atenção na hora de estudar a improvisação. Não são coisas óbvias, eu demorei muito pra começar a aplicar isso aqui, mas com certeza vai te ajudar demais. Então vamos deixar de conversa e já vamos pro vídeo, tá? O primeiro ponto aqui que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte. Nós estudamos as ferramentas, as escalas, arpeios e acordes para ter uma boa visualização do instrumento. Como assim, Matheus, boa visualização? A gente muitas vezes fica preso a ficar repetindo, né? Mas a gente se esquece de visualizar aquilo, de realmente parar um tempo pra pensar Ah, peraí, nessa escala aqui eu tenho esses intervalos E visualizar isso e ver como é que eles soam Como é que funciona tudo de maneira sonora E eu vou mostrar pra vocês agora uma forma de vocês fazerem isso Então vamos pra guitarra O que eu quis dizer quando eu disse Nós estudamos para ter uma boa visualização das ferramentas Gente, vocês quando estudam qualquer coisa Por exemplo, quando eu tenho aqui um acorde Você tem que enxergar aqui Nesse acorde você tem vários intervalos, por exemplo Então você tem que enxergar aqui Tônica, quinta, tônica, terça e quinta E vocês tem que perceber que vocês podem utilizar várias coisas através da visualização Por exemplo, aqui eu posso ter esses intervalos Isso aqui tá dentro daquele acorde que eu aprendi a fazer Sendo que se eu só aprender o desenho e sair tocando Eu jamais vou conseguir aplicar isso no improviso Porque eu não estou analisando a ferramenta da maneira correta Agora se eu sei que a música tá em dó E eu tenho essa ferramenta Eu posso muitas vezes chegar aqui Ó, vou fazer o improviso aqui só com essas notas Bem limitado, mas já é uma coisa Já é um improviso, tá? E você pode fazer isso para todas as ferramentas Por exemplo, se você aprende um arpejo de dó maior Você não pode ficar preso Ah, eu só sei fazer isso Porque isso aqui você não vai utilizar no improviso Você não vai utilizar esse improviso Você vai utilizar trechos Então você quer visualizar isso aqui Que quando você estiver em dó maior Você pode visualizar essas notas Então eu posso ter aqui Certo? Então, aqui é dó maior Se eu aprender esse dó maior durante todo o braço Aqui, ó, trazendo para cá Isso é tudo dó maior, né? E aí, você visualizando bem isso É claro, você tem que saber executar Mas você executa para ver a visualização Para saber onde estão as notas Então, por exemplo Se eu quiser um improviso em dó maior Posso até utilizar uns cromatismos Porque eu sei que está aqui, ó Então eu posso Bem rapidinho, né? E aí você vai utilizando as outras ferramentas Como complementos, tá? Vamos supor que eu tenha uma progressão Dó E fá Então, dó E fá, né? Sendo que aí você sabendo isso Ao longo do braço inteiro Visualizando, né? Você saber, ó Que está aqui Fá Ó Fá Eu estou dando salto Por quê? Para mim é mais interessante A sonoridade Mas eu já sei visualizar Eu já tenho o gráfico na minha cabeça Na hora de improvisar Eu não vou sair Não tem sentido Na hora de improvisar Eu vou fazer Dó Fá Dó Fá Dó Fá Dó Fá Dó Fá Dó Fá Dó Dó Então tudo partiu Da visualização Por isso que é importante Saber tocar Tipo, você saber fazer Arpejo é muito interessante Agora, a visualização É o que é mais importante ainda Então, Matheus O que é que eu faço Para ter uma boa Visualização De qualquer ferramenta Que vai estudar Eu gosto de estudar De várias formas A primeira etapa É de fato Você reproduzir Você fazer a sequencia Essa é a primeira etapa Certo? Depois É você começar A utilizar saltos Então, por exemplo Eu sei fazer o Dó maior Aqui Por que eu não salto De corda em corda? Tá vendo? Certo? Então você usa saltos Você pode utilizar Blocos de três em três cordas Ó Três em três cordas? Não Três em três notas Padrões, né? Quatro notas Cinco em cinco notas Cinco em cinco notas Eita, essa eu não fiz não Então, eu estava fazendo aqui Diversas variações Que vão me ajudar A visualizar Outra coisa É você estudar bem Uma visualização Uma região Antes de ir pra outra, tá? Em vez de você Eita, aprendi aqui já Já vou aprender o próximo shape Não, cara Pega aqui, ó Dó Você tem esse formato de Dó E esse arpejo Aqui no exemplo Eu estou usando esse Dó Mas você pode utilizar Qualquer ferramenta, tá? E aí você vai passar Esse mesmo formato Pra doze tons Dó Fá Fá Si bemol Si bemol Mi bemol agora Mi bemol aqui, ó Cria um groovezinho Vai treinando de uma maneira musical Lá e Lá bemol Aí Ré bemol E assim por diante Você vai fazendo Em doze tons Depois você pega outra ferramenta Isso eu fiz aqui, gente Pra uma tríada Mas você pode fazer pra tétra Cria de Dó Certo? Maior Certo? Você pode utilizar Qualquer ferramenta Ou escala também Dó maior Dó Jônio, né? Dó Lídio, né? Dó Lídio, né? Certo? Você pode utilizar Qualquer ferramenta Aqui que você vai Ter uma boa visualização Então busque Ao invés disso Apenas da execução Uma visualização boa Porque é isso que vai fazer Você improvisar bem Quando aquele acorde Aparecer, tá bom? Fala aí, galera Antes da gente ir agora Para o segundo fator Eu gostaria de lembrar vocês De se inscrever no canal E dar aquele likezinho Porque pra vocês É apenas um clique Mas pra mim Ajuda demais Isso vai fazer Com que o YouTube Recomende meu conteúdo Para outras pessoas E assim eu vou alcançar Mais gente E ajudar Muita gente aí Beleza? Então Vamos agora Para o tópico 2 Referências sonoras Como assim, Matheus? Referências sonoras O que é que você está falando? Você está viajando agora, cara A gente aprende Você aprendeu lá Um arpejo, não foi? O cara aprendeu um arpejo E o que acontece? Você já vai para o instrumento Reproduzir aquilo Sendo que A gente esquece De pensar Poxa Como isso foi Utilizado antes? Deixa eu escutar aqui Um guitarrista utilizando Para ver como é que fica Deixa eu escutar Referências sonoras Você escutar Alguém que já Passou pelo processo E perceber Aquele elemento ali Se você apenas Ficar reproduzindo No instrumento Você não vai ter Essa referência sonora Isso vai fazer Com que na hora De improvisar Não venha A ferramenta Que você estudou É por isso que Muitas vezes A gente Estuda, estuda, estuda E quando der fé A gente não aplica Aquelas coisas Que a gente está estudando Porque ainda não tem A referência sonora Então O segundo tópico É você procurar Referências sonoras Do que você está estudando Por exemplo Você está estudando Escala menor melódica Cara, procura no YouTube Um improviso Com menor melódica Algo do tipo Para você ver Aquilo sendo aplicado Você ver a sonoridade Daquilo Muitas vezes O professor É já quem dá Essa direção sonora Eu mesmo Meus alunos Eu já dou Eu digo A gente está aprendendo Isso aqui Isso aqui Eu escutei No disco tal Com artista tal E dessa maneira O aluno vai Escuta E tem a referência sonora Porque é extremamente Importante Para você conseguir Aplicar no seu improviso E você ter Essa referência sonora Tá certo? Então basicamente Depois que você escuta Você transcreve Algumas frases Alguns links Dessas referências Que você tem E você vai trazendo Isso Para o seu fraseado É um processo Um processo longo Mas você vai juntando Tijolinho por tijolinho E depois vai incorporando Aqueles fraseados Que você conheceu Eu vou deixar um link Aí na descrição De um vídeo meu Já falando Sobre estudar Links e frases Então você vai pegar Você aprendeu uma frase Existem vários Tópicos Que você deve abordar Com essa frase Eu vou deixar O link aí O link na descrição Para que você Faça o processo Que eu também faço Para estudar Links e frases Tá? Lembrando que Se você quer dar um up No seu improviso Quer aprender a tocar Violão fingerstyle Fazer arranjo de chord melody Tudo Estudar as ferramentas E ainda ter o meu suporte Viu? WhatsApp Para estudar E ter um cronograma personalizado Basta acessar um link Na bio aí E trocar uma ideia comigo Que você vai Eu vou falar para você Sobre o meu curso Alicenso da Evolução Musical Que você pode estar Se inscrevendo agora Estudando comigo Agora Beleza? Então Vai lá Se você quiser dar um up Nos estudos Agora vamos para O tópico 3 Esse é o mais importante Que tem Errar Para acertar Como assim, Matheus? Errar para acertar Para improvisar Você tem que errar Cara Você tem que chegar E você tem que ver Tentar experimentar as coisas Experimentar Ver o que é que funciona Para você O que é que você gosta O que é que você não gosta Isso vai transparecer Na hora que você for improvisar Entendendo? É muito importante Você fazer isso Você errar Eu digo sempre Para os meus alunos Não tenha medo de errar Erre E se errar Às vezes você consegue Com um estudo de improviso Mais avançado Você consegue contornar Aquele erro Para que ele vire um acerto Então não vire um erro No final das contas Lembre-se que Improviso é criar instantaneamente Então não tem isso De certo e errado Tem o que soar bem E soar mal Por isso que você tem que experimentar Vai buscando Não fica só preso naquela coisa Tenta Se eu for uma casa a mais Se eu for um casamento Experimenta Você tem que tocar Tem que experimentar Isso vai fazer com que você De fato Vá desenvolvendo essa arte De criar instantaneamente Vou mostrar para vocês Um exemplo De como eu faço isso agora Na guitarra Errar para acertar Como é que a gente vai fazer isso? Vamos supor que você tem Um simples raciocínio aqui Você tem uma simples pentatônica De Lá menor Ou Dó maior Você só sabe isso Então você Sabe que aqui Você tem a pentatônica E aí você começa A se questionar Poxa cara Legal Agora tipo Você fica soando Mecânico O que eu vou fazer aqui Para ter um bom improviso Aqui nessa pentatônica Você já deve saber Tem os três bendos Aqui de baixo E aí você já pode Até conseguir Fazer umas frases Mas tipo Beleza Você não sai daquilo Comece a experimentar Coisas novas Por exemplo Uma coisa que você pode Experimentar Aplicar É fazer um pequeno Glissando Um slide Para cada uma das notas Da pentatônica Então você tem aqui Aqui também Você pode fazer um cromatismo Entre as notas Da pentatônica Se você souber A pentatônica Em todos os shapes Aí é que dá para fazer mesmo Aqui eu andei Baixa de cromatismo Sendo que eu sempre Acentuava a pentatônica No tempo um Mas eu ia testando Várias coisas Tá Porque o que importa mesmo É se vai soar bem Agora você só vai aprender E se você sair Aplicando E errando Eu errei um bocado Para aprender as coisas certas Porque de vez em quando O que acontece Você começa a improvisar Aí você dá Pá, pá, pá Erra, erra, erra Aí do nada você acerta Cara, quando você acerta Você vai Poxa, isso ficou legal Aí você repete Quando o cara repete Aí meio que evidencia Na sua mente O que é que funciona Entendeu E dessa maneira Você vai ganhando Uma certa fluência E cara Na música Não precisa ser Tudo encaixadinho Não precisa ser Tudo encaixadinho Você pode brincar E testar coisas Vai dar errado sim Mas é o propósito É errar Na hora de tocar ao vivo Você tenta Não experimentar Mas na hora de estudar Tem que experimentar Tá certo? Beleza? Fazer improviso aqui Experimentando algumas coisas Para vocês verem Ó Você pode Uma penta atrás Pode fazer Aqui eu fiz o que? O vocabulário padrão Que a gente assa Eu testei Esse bem daqui Ó Testava com Cara Tem muitas possibilidades Você vai fazendo Você vai brincando Você tem que errar Eu errei um bocado aqui Porque eu queria mostrar A vocês que Todo mundo erra É normal Eu erro também E é assim mesmo Na hora de estudar A gente erra muito Quando você for fazer Uma gravação Tocar ao vivo Aí sim Você se preocupa mais Para não errar Mas na hora de estudar Você tem que errar Para que na hora de tocar Você saiba o que fazer E o que não fazer Que é mais importante ainda Beleza? Então gente Revisando Três fatores Que são extremamente Importantes Do seu improviso Primeiro Ter uma boa visualização Das ferramentas Não apenas executar Mas saber conhecer Os intervalos Saber tocar De diversas maneiras Sem ser apenas A maneira linear Saber tocar fazendo salto Saber tocar de qualquer jeito Segundo lugar Ter referências sonoras Perguntar a um professor Ou a um músico Mais experiente Você pode chegar Para ele Perguntar Onde encontrar Aquele conceito Mas ter Referências sonoras Transcrever E escutar Tá bom? Muito importante E por último Mas não menos importante Errar Para poder acertar R Porque aí você vai saber O que você não pode fazer De jeito nenhum No seu improviso E isso é muito importante Para você E de vez em quando Você vai acertar E vai aprender Coisas novas Que terão a sua cara Gente Se vocês gostaram do vídeo Comentem aí Se vocês acharam bacana Se vocês se surpreenderam Com alguma dessas dicas Ou até se vocês já sabiam Se vocês já Já colocavam em prática Isso que eu falei E deem sugestões De próximos vídeos Dúvidas que vocês tenham Podem colocar tudo aí Nos comentários Não deixem de se inscrever No canal Pelo amor de Deus Me ajuda muito Tá bom? E galera Agora só estudar Boa sorte aí nos estudos Apliquem todas essas dicas Que vocês vão ver Que o resultado é muito massa Beleza? Um abração galera E até a próxima Valeu!